E agora vai ser o processo de fazer o caldo. Aqui eu tenho o açafrão, eu tenho aqui um pouquinho de extrato de tomate e tem a gordura que é banho, que é do Goiás também. Aí o que vocês fazem? Você vai jogar aqui ó, o açafrãozinho, aí você dá uma mexida boa, certo? O caldo aqui também vai dar uma diferença. E agora o que você vai fazer agora? Ó, o peixe já tá temperado. O peixe tá temperado já. Aí é só pegar aqui ó, vai dar uma mexidinha. Ó, essa cabeça aqui é minha, eu vou comer ela. Vai dar tudo aqui dentro. Aí é só mexer aqui agora. Se é peixe de rio, peixe de rio não tem problema mexer não, porque ela não desmancha não. Aí ó. Aí depois, depois, já vem o processo de colocar um coentro, um coentrozinho temperado com cebolinha por cima. E agora deixa eu dar uma folgadinha, folgadinha boa aqui, vou tampar ele aqui. Vou desligar aqui, dar uma folgadinha pra vocês verem. O processo é esse aí ó, simples, mas fica super legal mesmo, fica bom. E aí